Olá, o Ministério da Saúde lançou o mutirão de cirurgias de catarata. A ação faz parte da política nacional de acesso aos procedimentos cirúrgicos eletivos. Veja como foi o lançamento realizado simultaneamente em Serrinha na Bahia, Montes Claros em Minas Gerais, Pombal na Paraíba e Rio Branco, no Acre. Neste momento, o senhor secretário de Estado de Saúde da Bahia, Jorge Sola, fará a apresentação da sala de recepção de pacientes, demonstrando o acolhimento e do cadastramento, demonstrando o registro dos pacientes pelo cartão SUS em prontuários eletrônicos. Bom, o programa Saúde em Movimento, ele está completando três anos, é o maior programa de ampliação do acesso na área de oftalmologia e estamos passando de 95 mil cirurgias de catarata e mais de 300 mil pacientes atendidos. Aqui vocês têm um espaço que ele é preparado com uma grande sala de recepção para fazer o acolhimento dos pacientes. São pessoas com mais de 60 anos de idade, alunos do programa de alfabetização, chamado TOPA, todos pela alfabetização e aqueles que têm indicação também por outras patologias. Ao chegarem a partir do agendamento feito, todos os municípios da região recebem cotas que são feitas a agendamento desses usuários. Também nós temos um call center, o CESAB atende, onde o número 0800 é utilizado e a partir do agendamento, na data prevista, o programa trabalha em torno de 10 dias, na data prevista os usuários chegam, são recebidos e aqui vão tendo acesso ao primeiro ambiente, que é uma grande sala de espera e acolhimento, com suporte de lanche, de água e toda a orientação, como a maior parte são pessoas idosas, inclusive com monitores que fazem o acolhimento, a recepção e o encaminhamento. Agora nós vamos ver a área de cadastro do programa, onde nós temos sistemas informatizados que permitem o registro de todas as informações dos pacientes. Para que o registro seja iniciado, o paciente precisa, além da identificação da sua identidade, ele tem que também ter o cartão SUS, o cartão nacional de saúde. Se ele não tiver o cartão SUS, imediatamente nós podemos aqui também fazer, gerar um cartão do paciente. Com isso, inclusive, milhares de baianos passaram a ter o cartão nacional de saúde gerado dentro do próprio trabalho feito pelo programa Saúde e Movimento. Com o cartão SUS, ele vai se dirigir a uma das pessoas do cadastro e aí ela vai abrir um prontuário eletrônico com toda a identificação do paciente e esse prontuário vai ser utilizado em todos os outros momentos do programa. É bom lembrar, inclusive, que não é apenas uma triagem para cirurgia de catarata. Aqui é feito todas as consultas, todos os exames oftalmológicos, então em cada ambiente que o paciente passar, um terminal, utilizando o mesmo sistema que funciona via internet, vai acrescentando as informações do paciente, dos exames de refração, tonometria, fundoscopia, dos dados da consulta até a identificação da necessidade de cirurgia e, no caso da cirurgia de catarata, ele também vai ao centro cirúrgico e todas as informações também são associadas a esse prontuário eletrônico. Hoje nós temos quatro equipes, cada equipe com 30, 70 profissionais da área de oftalmologia e mais toda a equipe de suporte e de apoio atuando no programa Saúde e Movimento. São mais de mil pessoas por dia que são aqui acolhidas, são cadastradas e passam a fazer os exames, como vocês vão poder observar na sequência, com programas semelhantes em outros estados. Agora nós vamos para Rio Branco, no estado do Acre. O senhor governador do estado do Acre, Tião Viana, fará a apresentação dos procedimentos de pré-consulta e do consultório oftalmológico. Governador, a palavra é sua. Meu bom dia, meu querido ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padrilha, a quem eu agradeço a ele e a presidenta Dilma por esse marco na história da oftalmologia do Brasil. Meu abraço ao amigo governador da Bahia, Jacques Wagner, ao povo da Bahia, ao povo de Minas Gerais e da Paraíba, meu amigo Jorge Sola. Aqui nós temos o mesmo tratamento e buscamos romper barreiras de isolamento das pessoas de idade que já não estavam enxergando. Como o nosso querido secretário Sola falou, aqui também o doente após ter o cartão SUS, ele se dirige na pré-consulta e faz o seguinte trajeto, meu caro ministro. Ele caminha, vem até a sala da pré-consulta, como essas pessoas estão aqui, ele é atendido pelo colega da pré-consulta, onde ele faz um exame com aparelho de auto-refração e se ele já usa óculos, ele vai fazer o chamado exame lensômetro, onde ele vai fazer a medida do óculos. Se é detectado aqui, para este paciente, que tem mais de 50 anos de idade, que ele tenha um problema de catarata, ele vai se dirigir à sala de consulta especializada oftalmológica para a devida confirmação e o procedimento. E é onde eu vou me dirigir neste momento agora. Vale lembrar que, além dos pacientes com mais de 50 anos, que nós atendemos aqui pela pré-consulta, nesse trabalho com o cartão SUS, nós também temos cirurgias que são extraordinárias por essa equipe médica. A equipe que trabalha com a cirurgia de retina, que faz outros procedimentos, tem crianças aqui de um ano, de seis anos, jovens de 20 anos, que não estão ainda nos 50 anos, mas que fazem a cirurgia e que eram cegos, de fato cegos, e voltam a enxergar. Eu penso que é um dos mais marcantes e humanos programas da saúde pública da história do Brasil. Carlos Chagas, Oswaldo Cruz, Emílio Ribas, Leônidas Dênis estariam orgulhosos, nesse momento, pelo seu trabalho, ministro Padilha, presidenta Dilma. Aqui nós já estamos com o paciente na sala de consulta. O senhor Raimundo está aqui diante de nós e veja um caso confirmado de catarata, que nós podemos observar, onde aquele olho está opalescente, está fosco, ele seguramente deve estar com pelo menos 60% da sua visão normal comprometida. E esse homem já tem dificuldade de sair de casa, já tem dificuldade de descer uma escada, já tem dificuldade de ver um carro no trânsito, já tem dificuldade, às vezes, de fazer atividades como a leitura de um texto bíblico, de um livro, de qualquer procedimento, e ele volta a recuperar plenamente a qualidade da sua visão e passa a se sentir uma pessoa reintegrada às condições básicas de dignidade e cidadania. Aqui, no estado do Acre, meu caro ministro Padilha, com a sua ajuda, a sua decisão de nos ajudar e da presidenta Dilma, nós já atendemos mais de 112 mil consultas, foram mais de 500 mil procedimentos e nós já fizemos mais de 30 mil e 500 cirurgias. E não é só aqui no Acre, pela peculiaridade da região amazônica, tem doentes hoje que estão aqui do Amazonas, de cidades do Amazonas, centenas já vieram do Amazonas, de Ondônia, e até alguns companheiros irmãos da fronteira do Peru e da Bolívia vêm aqui, sabendo da qualidade desse programa, que a presidenta Dilma encaminha junto com o Acre, faz e tem tido atendimento com dignidade e voltam com qualidade de vida. Então, aqui eu estou diante de todos os profissionais de saúde, dirigentes das instituições de saúde comprometidos com a política de saúde do estado do Acre e atentos e apoiando tudo o que o ministro Padilha faz pelo Brasil e deixo um forte abraço de gratidão e de muita alegria no coração pelo que a presidenta Dilma e o ministro Padilha têm podido estender em solidariedade a quem tinha perdido a esperança, porque muitas vezes uma cirurgia dessa completa chega a custar 12 mil reais numa clínica particular Brasil afora. Então, muito obrigado aos médicos, aos profissionais, a equipe do doutor Fábio, a equipe do doutor Eduardo Veloso, pelo trabalho a favor do Acre e da Amazônia. Obrigado, presidenta Dilma. Nós vamos para Monte Claros, em Minas Gerais. Ouviremos agora o diretor clínico da oftalmologia da Santa Casa Olhos de Monte Claros, no estado de Minas Gerais, Federico Ribeiro, que fará agora a apresentação do ambiente cirúrgico e sala cirúrgica da Santa Casa Olhos de Monte Claros. Doutor Frederico, agora é o senhor. Boa tarde. Nós estamos aqui junto com o doutor Elvesio, na sala de anestesia da Santa Casa Olhos de Monte Claros. É um grande prazer nós podermos mostrar a nossa rotina cirúrgica. Nós vamos passo a passo e começamos a cirurgia. Claro que o paciente já foi indicado, já foi o paciente selecionado. Antes dele entrar aqui no bloco cirúrgico, esse paciente já começa a dilatar o olho a ser operado. E logo que ele troca de roupa, nós colocamos uma identificação visual para saber o nome do paciente, para saber se o paciente já foi operado, se o paciente é diabético, se o paciente tem MEC baixa, se o paciente tem glaucoma. E é identificado também o olho do paciente. Aí, então, nós vamos dirigir a sala cirúrgica onde vai ser operado, depois de ter colocado um peso no olho para difundir o anestésico, e pingamos uma gotinha de iofovidona. Então, nós vamos ser encaminhados agora para a sala 2, onde está acontecendo uma cirurgia do paciente. No caso de seu João, ele tem um astigmatismo de 1.87. Nós fazemos o registro do METRIX desse aparelho, que é o registro da energia dispensada, para a gente poder calcular e estudar depois as lesões corneanas, os traumas corneanas. E também filmamos todas as cirurgias. filmamos com o intuito de registro do local da incisão, filmamos para registrar as nossas dificuldades, para que isso nos sirva de melhoria da nossa técnica cirúrgica. Nós finalizamos retirando todo o visco elástico, e como vocês podem ver, o doutor Luciano está acabando de implantar uma lente intracular dobrável de 3 peças de câmera posterior. Logo depois que colocamos essa lente, nós recolhemos todo o visco elástico, fazemos um curativo oclusivo duro, acaba a cirurgia, o paciente toma um cafezinho, e volta amanhã para o primeiro DPO, onde nós tiramos o curativo. Antes de sair, nós entregamos por escrito para os familiares todas as orientações de pós-operatório. Foi um prazer, espero que aqui em Montes Clássicos ajudamos em alguma coisa. Parabéns à NASA e à equipe. Muito obrigado. E agora, nós vamos para Pombal, no estado da Paraíba. A senhora secretária municipal de saúde de Pombal, no estado da Paraíba, Rosilene Freitas, fará apresentação dos procedimentos do pós-operatório e orientação de alta, conforme a linha de cuidado apresentada para a cirurgia de catarata. Dando continuidade às cirurgias de catarata, assim que o paciente sai do centro cirúrgico, ele passa cerca de 30 minutos em observação, sendo avaliado por uma equipe de enfermagem, onde também recebe um lanche. Logo após, ele vem para o médico que lhe fez a cirurgia, é um médico que vai lhe dar alta clinicamente, onde vai prescrever toda a medicação necessária. A equipe multiprofissional que nós temos, ela passará todas as orientações necessárias, adequadas, quanto ao cuidado pós-operatório, que o paciente, o seu cuidador, deve ter para uma melhor recuperação. Evitar movimentos bruscos na cabeça, lavar as mãos frequentemente, ter o máximo cuidado, seu Francisco, para que o senhor não possa levar as suas mãos ao olho operado, esfregando ou coçando, não dormir, seu Antônio, sobre o olho, não dormir do lado do olho operado, alimentar-se normalmente, e o paciente, ele ainda deve ter cuidado na questão da higienização. Ele deve utilizar um lenço, esse lenço tem que ser, não pode ter pelo, ele deve ser descartável, usar o óculos, o óculos tem que ser adequado, como também bastante higienizado. Tanto o paciente, como o orientador, deve seguir a risca, essas orientações básicas, para se ter uma melhor recuperação. No outro momento, nós damos seguridade ao paciente, quanto ao seu retorno, a regulação marca o seu retorno, com o mesmo médico que operou o paciente, em 30 dias. Ocorrendo qualquer intercorrência, seu Heleno, qualquer intercorrência que ocorrer com o senhor, o senhor irá procurar a unidade de saúde, onde lá encontrará a enfermeira, que participou da sua triagem, participou do seu acolhimento, como também irá participar, será peça fundamental, na sua recuperação, por ser uma vigilante no seu bairro, do seu paciente, da sua área. E, normalmente, o paciente, quando tem alguma possível intercorrência, uma possível intercorrência, como uma dor intensa, ocular, uma vermelhidão, ele faz esse tipo de aconchego, de procurar a enfermeira. Procurando a enfermeira, agenda-se imediatamente a consulta com o oftalmologista. Então, seguindo todas essas orientações, aqui, com certeza, a recuperação será precisa e bem melhor. Assim se encerra a linha de cuidado das cirurgias de catarata. Com a palavra, o senhor ministro de Estado da Saúde, e presidente do Conselho Nacional de Saúde, Alexandre Padilho. Como vai, Serrinha? Tudo bom? Queria dar um grande abraço em todos vocês, em especial nos profissionais de saúde que estão aqui, nos agentes comunitários de saúde, nos grandes trabalhadores da saúde aqui de Serrinha. dar um abraço ao nosso governador do Acre, que também é médico, como eu, o colega Tião Viana, que mostrou as ações que estão sendo feitas no Acre, nessa parceria do Ministério da Saúde com o Estado do Acre. Dar um grande abraço aos nossos colegas que estão em Montes Claros, aos nossos colegas, secretário Osane, que está em Pombal, no município de Pombal, na Paraíba, dizer que nós estamos fazendo esse ato, essa transmissão em vários estados do país, em cada região do país. Vocês estão percebendo que nós estamos em dois estados do Nordeste, no estado da região Sudeste, de Minas Gerais, e que tem uma parcela da população que vive numa região rural, economicamente bastante empobrecida, com um povo bastante acolhedor, e um estado lá na região Norte do país, para mostrar que o que nós estamos fazendo é ter um programa em todo o país, um programa nacional, para que a saúde chegue mais perto de onde as pessoas vivem. Se eu pudesse dizer o que resume essa nova estratégia de tentarmos e buscarmos reduzir o tempo de espera que as pessoas têm para fazer uma cirurgia, reduzir as filas de cirurgia, é aquilo que é uma determinação da presidenta Dilma, quando lançou o programa Brasil Sem Miséria, que ela nos disse que os órgãos públicos, seja da saúde, da educação, seja qual for a área, não pode ficar ali parado, esperando que o povo mais pobre, o povo que mais precisa, venha atrás dos órgãos públicos, ver como é que é atendido nos órgãos públicos. Os serviços públicos, nós temos que ir aonde o povo mais pobre está, aonde o povo do interior está, fazer das formas como nós podemos fazer, garantindo qualidade e levar para o povo que mais precisa o melhor atendimento. E como disse aqui o querido governador Jacques Wagner, nós aprendemos muito isso com o presidente Lula e a presidenta Dilma reforça isso. porque por muitos anos tinha uma imagem ou até pensamento das pessoas que se fosse para o povo mais pobre, podia ser alguma coisa improvisada, podia ser um arremedo, como se pobre não gostasse de coisa boa. E o presidente Lula sempre nos dizia, se é para o pobre, se é para quem mais precisa, aí que a qualidade tem que ser melhor, aí que o conforto tem que ser melhor. Governador Jacques Wagner, eu estou muito emocionado mesmo no dia de hoje. Eu, quando a presidenta Dilma me convidou para ser ministro da Saúde, depois da experiência de ter sido ministro do presidente Lula, e ela fez um convite para mim, logo depois do convite, eu conversei com grandes parceiros que eu tenho na saúde, entre eles o nosso secretário, o secretário do Estado da Bahia, o secretário de Saúde da Bahia, o companheiro Jorge Sola, um quadro competente da saúde que o senhor tem como secretário e que lidera uma equipe de saúde fantástica aqui na Bahia. E eu me lembro como se fosse hoje, viu, Sola, que uma das primeiras coisas que você falou para mim, que eu, como ministro da Saúde da presidenta Dilma, tinha que montar um programa para levar essa experiência para todo o Brasil, era o programa Saúde em Movimento que o governador Jacques Wagner começou aqui na Bahia no seu primeiro mandato, que leva esses mutirões de cirurgias, não só mutirões de cirurgias, nós estamos aqui com a unidade móvel de mamógrafos, que faz com que a saúde chegue mais perto aonde o povo está. Se hoje nós estamos podendo anunciar ampliação de recursos para o mutirão de cirurgias de catarata em todo o Brasil, é porque nós aprendemos aqui com Saúde em Movimento, com esse programa do governador Jacques Wagner na Bahia, do secretário Sola, de todos os profissionais de saúde que se envolveram aqui. Aprendemos com a estrutura, com a forma de organização do programa, mas aprendemos mais ainda com as histórias que a gente ouve nesse programa. Eu nunca vou me esquecer quando a gente encontrou uma moça aqui que tem 23 anos de idade, como disse o governador, que já nasceu com problema de catarata, que ao longo de toda a sua vida não tinha enxergado de forma adequada como qualquer outra pessoa poderia enxergar. Tinha tido um filho que hoje está com 3 anos de idade, nunca tinha visto o filho na vida. Nunca tinha visto o filho na vida. E foi o programa Saúde em Movimento que trouxe para essa moça a possibilidade, a capacidade de voltar a enxergar. e o filho que ela falou que só conhecia pelo cheiro. Hoje ela conhece o filho pelo cheiro, pelo olho do filho, pelo rosto do filho. Eu me lembro, governador Jacques Wagner, o senhor foi ministro do presidente Lula como eu e o presidente Lula uma vez foi lançar o programa Luz para Todos numa cidade do interior do Nordeste e quando iluminou a casa da senhora da casa, aí ela disse o seguinte que ela tinha passado a noite inteira desligando e ligando a luz, desligando e ligando a luz do quarto. Porque ela nunca tinha visto o rosto do filho dela dormindo, foi a primeira vez que ela pôde ver o rosto do filho dela dormindo. Foi para a gente permitir que mães possam voltar a ver seus filhos, permitir que avós possam voltar a ver seus netos, até tomar um susto, porque tem gente que ficou nove, dez anos esperando para fazer uma cirurgia de catarata quando vê o neto que tinha dois, três anos de idade já está maior do que o avô e do que a avó. Foi para a gente permitir que as pessoas possam voltar a se incluir, trabalhar, a pessoa poder ler a Bíblia em casa à noite, está aqui, a autoridade da Igreja Católica aqui. Às vezes as pessoas não conseguem mais ler a Bíblia, voltam a ver, a ler a palavra de Deus em casa, as pessoas poderem voltar a trabalhar, aprender a ler e escrever, é para isso que vale a pena a gente construir o Sistema Único de Saúde e contar com parceiros, como nós estamos contando com o governo do Estado da Bahia, com o governo do Acre, com o governo do Estado da Paraíba, com o governo do Estado de Minas Gerais, com os hospitais, para que a gente possa levar a saúde mais perto de quem mais precisa. Eu quero dizer também que eu fiquei muito emocionado porque eu vi aqui uma estrutura que é uma estrutura que a gente, nem nas melhores clínicas particulares, a gente vê. Eu encontrei aqui um colega meu de faculdade, que fez faculdade junto comigo, um médico que fez faculdade de medicina na Unicamp, que é uma das melhores faculdades de medicina do país. Nós somos da mesma turma, ele foi fazer oftalmologia, eu fui cuidar de outras doenças que são chamadas doenças infecciosas. Ele trabalha num consultório privado lá no município do interior de São Paulo, Rio Claro, e eu vi ele aqui, chamo o doutor Fabrício, coordenado por essa bela equipe, maravilhosa equipe, coordenada pelo doutor Fábio, que está aqui, oferecendo para a população da Bahia, como está acontecendo lá no Acre, como acontece na Paraíba, em Minas Gerais, em todo o Brasil, com essas ações para reduzir as filas de cirurgia de catarata, o melhor atendimento. O que nós fazemos aqui não é só um mutirão de catarata. As pessoas que estão sendo atendidas ali, elas estão fazendo um atendimento completo do problema das vistas. de cada mil pessoas que são avaliadas, cerca de 300, 350 precisa fazer cirurgia de catarata. Mas nessa avaliação nós descobrimos outras doenças que nós estamos encontrando nas pessoas e com isso podendo fazer o tratamento completo das vistas. Inclusive, as pessoas que precisam, que o problema é de ver ou de longe ou de perto e que por isso tem que usar óculos, resolvem o seu problema na cirurgia e se as pessoas precisarem continuar usando óculos na ação que nós fazemos do Olhar Brasil que tem como foco o prioritário a população que está no programa de alfabetização também tem o fornecimento de óculos para as pessoas poderem conviver e ter uma boa qualidade de vida. O que nós estamos fazendo aqui nós estamos fazendo em todo o Brasil por uma determinação da presidenta Dilma que tem um apreço especial pela qualidade no atendimento. Ela sempre diz que o serviço de saúde público do SUS tem que ter uma verdadeira obsessão pela qualidade. No ano passado o Ministério da Saúde começou a apoiar programas como esse que começaram aqui no Saúde do Movimento. Só para vocês terem ideia nós colocamos um recurso específico para isso. Só no ano de 2011 nós já fizemos o dobro de cirurgias de catarata e mutirão que foram realizadas no ano de 2010 com o primeiro ano dessa ação do Ministério da Saúde. E agora esse ano nós vamos intensificar ainda mais esse programa. No ano passado nós já fizemos mais de 400 mil cirurgias de catarata em todo o Brasil nessa parceria com os estados e municípios. Mas nós queremos fazer um grande esforço para que a gente chegue a fazer todo ano 700 mil cirurgias de catarata porque é isso que o povo brasileiro precisa para a gente zerar as filas de cirurgia de catarata. Por isso que agora em 2012 nós estamos colocando duas vezes mais recursos do Ministério da Saúde para apoiar as cirurgias de catarata que estão sendo realizadas como essa aqui. E com uma diferença com uma diferença vocês viram que esse mutirão ele contrata médicos técnicos enfermeiros especializados nas doenças das vistas e num curto espaço de tempo a gente realiza várias cirurgias vários atendimentos. Para fazer isso o estado e o município precisa se planejar e para ajudar o estado e o município a se planejar nesse programa do Ministério esse ano quando o estado e o município se organiza como está organizado o estado da Bahia mostra como é que vai zerar a fila mostra que tem qualidade no atendimento o Ministério da Saúde dá antecipado um ano o recurso para que o estado possa contratar mutirões como esse. Aquilo que o estado da Bahia fazia sozinho com os recursos próprios fazer um grande esforço do governador Jax Wagner em economizar em algumas áreas para melhorar a atenção à saúde agora o governo federal através da presidenta Dilma ajuda estados como o estado da Bahia Acre Paraíba Minas Gerais que estão aqui a aumentar o número de cirurgias e dizer que essa ação não é só para cirurgia de catarata o nosso esforço é reduzir as filas reduzir o tempo de espera para todas as cirurgias que a pessoa não precisa fazer na hora da urgência que ela pode marcar o dia para fazer a cirurgia mas a gente tem que apagar da imagem do nosso país essa imagem que a gente ainda tem da pessoa às vezes esperar um ano um ano e meio para fazer uma cirurgia ortopédica uma cirurgia de varizes vascular uma cirurgia de hérnia cirurgias que você até pode marcar a data mas não está correto as pessoas demorarem tanto tempo por isso que o ministério da saúde também com as cirurgias de catarata nós estamos colocando 650 milhões de reais esse ano para que a gente reduza o tempo de espera das cirurgias em geral queria dizer que estou realmente muito emocionado dizer que vale a pena ser ministro da saúde da presidenta Dilma quando a gente vê quando a gente pode contar com governos estaduais com governos municipais e com profissionais de saúde que vem aonde nós tivermos que ir para levar a saúde mais perto de quem mais precisa você acompanhou o lançamento do mutirão de cirurgias de catarata do ministério da saúde realizado simultaneamente em Serrinha na Bahia Montes Claros em Minas Gerais Pombal na Paraíba e Rio Branco no Acre a ação faz parte da política nacional de acesso aos procedimentos cirúrgicos eletivos lançada em 2004 pelo governo federal o objetivo é reduzir o tempo de espera pela cirurgia em 2012 o Ministério da Saúde liberou para os estados e municípios 230 milhões de reais para as cirurgias de catarata a estimativa é que sejam feitas neste ano 432 mil no ano passado foram 426 mil continue com a gente aqui na NBR a TV do governo federal de A.C. 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 Legenda Adriana Zanotto